Todo atleta, ele tem o seu sentimento, ele é um ser humano como todos nós, ele tem o direito de ficar chateado com algumas coisas que se fala, mas acredito que o grupo todo está junto com ele, todo mundo vai dar o apoio, o suporte, e eu tenho certeza que ele já é um cara experiente para saber absorver tudo da melhor forma possível, para que isso dê cada vez mais energia para que ele possa fazer o melhor pela seleção. O mais importante é a gente começar a ter esse crescimento no momento importante da competição, a gente sabe que a gente tem um jogo difícil agora contra a Sérvia, mas acredito que fazendo tudo isso que a gente vem fazendo, todas essas evoluções que nós tivemos nesses dois jogos, implementando tudo isso que a gente está fazendo, tenho certeza que cada vez mais o grupo vai se consolidando, vai criando um corpo para chegar nos momentos decisivos bem forte.